Boa noite, a gente começa o Jornal do Rio de hoje trazendo comentários que estão dando o que falar. Depois de fazer críticas sobre o comportamento de mulheres policiais na internet, o titular da delegacia do catete foi afastado do cargo. A chefe de polícia civil não gostou dos comentários e colocou uma mulher para assumir a delegacia. Manter um blog nas redes sociais exige cuidado, até mesmo para um policial que atua 27 anos na profissão. O titular de uma delegacia da Zona Sul do Rio não calculou as consequências quando escreveu suas opiniões. Nestas mensagens, Pedro Paulo Pinho critica as mulheres que se inscrevem no concurso público para a polícia. Diz ainda que entre as 14 mulheres de sua equipe, somente uma reúne talento, coragem e disposição para encarar a atividade. Para ele, a mulher quando é boa no que faz, ninguém a supera. Mas o contrário sim, o delegado se defende da acusação de que os textos são discriminatórios. Quem acompanhou o meu tweet viu que eu fiz uma análise de todo o meu efetivo. Eu antes digo aqui que do efetivo da nona ADP, 21 ou 48 não possuem qualquer vocação para atividade policial. E em seguida eu explico que desses, 13 mulheres infelizmente não têm essa vocação e 8 homens também não têm essa vocação. Isso é uma análise que eu faço. Mas o delegado acabou se esquecendo da hierarquia. Ele não lembrou que a chefe dele é a delegada Marta Rocha, que sempre lutou pelos direitos das mulheres. É chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e tem sob seu comando 9 mil policiais. Pedro Paulo foi afastado do cargo e substituído por uma mulher, a delegada Monique Vidal, conhecida por ações bem-sucedidas. Ele será transferido para o setor de investigação dos inquéritos que se arrastam e não são esclarecidos. Pedro Paulo ainda terá suas mensagens na internet analisadas pela Corregedoria Interna da Polícia. Quem estava comigo no Twitter naquele momento sabe muito bem ao que eu estava me referindo. Então não me arrependo, vou continuar nas redes sociais, vou continuar defendendo a transparência no serviço público, como eu sempre fiz, entendeu? E vida que segue.